Maracassoné Eu pensei que fosse falso esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri um assim E então eu descobri amor você E agora o que que eu faço sem você Minha vida não é nada sem você Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Tô cansado de sofrer Tô com medo de não aguentar Tô perdendo a razão de viver Preciso de você Tô cansado de sofrer Tô com medo de não aguentar Tô perdendo a razão de viver Tô com medo de não aguentar Tô pedindo pra você voltar pra mim Não dá mais pra continuar vivendo assim Eu preciso de você Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Minha vida não é nada sem você Minha vida não é nada sem você Tô com medo de não aguentar Tô perdendo a razão de viver Preciso de você Tô cansado de sofrer Tô com medo de não aguentar Tô perdendo a razão de viver Tô perdendo a razão de viver Menino que você